Tem muita gente que fala que Goiânia é a Sierra ou Brasileira, assim. Cara, vida é louca de Goiânia, né? Acabo parando aqui em Brasília. É desse jeito que funciona, o som de primeira qualidade. O evento em si tá fuderoso, né? A galera que comparece bate cabeça mesmo. E corresponde com o som da The Galopower. Eu acho que o primordial é isso aí. Fomos muito bem recebidos e muito bem tratados. Inclusive, meu bolso tá cheio de salgadinho, por isso que eu tô sentado assim, meio de lado. Você sabe como é que funciona o sistema do Galo, né, cara? Ele bica ali ao redor. Exatamente, aí chega e espora sem dó, cara. É desse jeito que funciona. Eu acho interessante falar aí que a gente tá lançando o nosso segundo disco, o The Sexty Groove. A gente tem o Soundcloud aí com algumas, acho que umas três canções aí que estão disponíveis pra você ouvir. Soundcloud do Galopower, tem o Toque no Brasil também, lá, do The Galopower. Facebook. Facebook. Facebook barra The Galopower. T-H-E-G-A-L-O-P-O-W-R. The Galopower. Goiana. Nós somos a The Galopower. É PORON DO ROCK!